O que você não senta ao meu lado? Só que não dividimos mesmo o fato Que o seu coração esfriou Caminhamos só, caminhamos lado a lado Você nem tem mais o seu retardo Qualquer um merece o perdão Mesmo sendo eu, rapaz esforçado É tão difícil estar ao seu lado E você estará bem Passam dias e semanas Passam meses, passam anos Eu e você Mesmo assim você persegue Algo que não consegue Me satisfazer Mesmo brigando feito cachorro e gato Cada macaco no seu galho Eu e você Eu e você Eu e você Depois de tantos anos Você me deixou na mão Não tem problema não Não tem problema não Eu e você Eu e eu Eu e você Eu e você